Muito bem, iniciando o comentário de fechamento, dia 5 de fevereiro, sexta-feira, véspera de carnaval, Fábio Figueiredo trazendo os movimentos do mercado, vamos observar a situação dos principais ativos, das atualizações dos modelos operados, em seguida a gente pode interagir com o pessoal que acompanha ao vivo, quem acompanha através do Youtube, pode se inscrever no nosso canal, deixar um like se gostar do vídeo e deixar comentários também na parte específica aqui do Youtube, ok? Legal, então eu começo aqui avaliando a situação de Lame 4, ok? Lame 4 no gráfico diário gerou uma posição, uma compra a R$ 17,05, stop em R$ 16,20 e alvo nas últimas duas máximas, esse pelo modelo FR2, utilizado pelo método Stormer, esse é o trade então de Lame 4 que enquadrou uma compra. Também tivemos um stop loss, primeiro stop loss do ano no modelo Leandro, em light, light tinha gerado uma venda no dia 2, R$ 8,73 hoje bateu o stop, tá? O papel chegou a fazer um pivô de alta, mas não se afastou o suficiente aqui do topinho anterior, então foi apenas um destaque de movimentação no dia de hoje, né? Porque a média móvel virou para cima, seria um pivô de alta se ele tivesse se afastado um pouquinho mais do ponto comentado. O Ibovespa, apesar do candle vendedor do gráfico diário, não traz consigo grandes expectativas, né? Vendedoras no caso, porque o dia de hoje foi com um volume baixo, né? Ah, na realidade aqui no gráfico menor, 60 minutos, o teste do topo anterior, então se o mercado corrigir, o esperado é que não venha a romper o fundo prévio, né? Se isso aqui for perdido, os R$ 38,625, aí sim, esse zigue-zague começa a ser colocado em cheque. No intraday, tivemos o índice futuro finalizando, então, 5 ondas de impulso que a gente colocou no bate-papo de abertura. Após essas 5 ondas de impulso, o mercado fez aqui o que a gente chamou de onda A, B e foi direcionalizar essa possível onda C aí na segunda par do pregão de hoje. Dentro dos modelos que a gente opera, o mercado abriu acima da linha d'água, passou para baixo, passou para cima, ou seja, não houve nenhum enquadramento ideal. Uma venda mais agressiva poderia ser realizada abaixo aqui dessa linha de referência, mas confesso que uma venda bem agressiva. No dólar, no dólar, gráfico diário, a gente teve a marcação de um fundo dentro de uma tendência indefinida. Estamos com fundos mais baixos, topos mais altos. Só um momentinho. Marcação de fundo dentro de uma tendência indefinida. O ideal agora é observar como que o dólar vai reagir a esta LTA que foi perdida essa semana. Quem é do vendedor aqui nessa faixa de preço, se tiver mínima perdida, a expectativa é de retomada da tendência. Da tendência não, né? Uma retomada do movimento negativo que foi dada nos últimos dias. É importante colocar, o dólar está dentro de uma tendência indefinida no gráfico diário. Ok? Só um momento. Tá bom. Então tá, vamos conversando aí. Vamos só fazer um e-mail mesmo, vamos anotar os dois dólares que a gente tem aí. A gente tem que encaixar o link. Legal. O mini dólar, abertura em gap de baixa, com alguns pontinhos, né? Tivemos o mercado se movimentando para cima da mesma, passa para baixo a linha d'água, passa para cima, ou seja, dia search and destroy, nenhum trade perfeitamente enquadrado, dia bastante errático. O juro sentiu resistência de um gap aqui que estava aberto, que andou ao vendedor, mas o esperado aqui seria uma movimentação lateral, né? O que vem acontecendo. A última movimentação de queda direcional teve oito dias, tá? E o movimento lateral já tem cinco dias, ou seja, já ultrapassou 50% do tempo. Se houver um candle fechado abaixo do fundo, a gente pode ter sim uma venda acontecendo. Milho, CCMH16, dia lateral, quem opera com a média móvel de nove períodos exponencial, segue posicionado. Em relação ao boi, a condição é a mesma, tá? A condição é a mesma. Cenário positivo para o boi. Legal. Bom, quanto aos destaques do dia, a maior parte dos ativos trabalhou dentro de movimentos erráticos, dia search and destroy. Coloco papéis que se movimentaram de fato. Se é o 3, tivemos uma queda importante, queda de 6%. Dentro de um alargamento, embora se a gente coloque as médias, todas elas seguem apontando para baixo, tá? O ideal seria que o mercado tivesse uma congestão e posterior rompimento dessa congestão para a gente poder estudar uma operação na venda a favor da tendência, tá? A loja Asrener também teve uma queda relevante de quase 6%, volume importante, gap de fuga. A mínima de hoje perdida abriria espaço para a loja Asrener ir em busca da faixa de 16 reais. No intraday, ela passou a maior parte do pregão de lado, não gerando nenhum trade decente ou, melhor, perfeitamente enquadrado com o modelo que a gente opera. E o setor de siderurgia demonstrou bastante força, né? CSN aí subindo mais de 5%, Gerdau devolveu boa parte do movimento aí na segunda parte do pregão, embora chegou a estar subindo quase 7%, né? O setor aí vai se recuperando. Vale 5, fecha aí com uma leve alta de 0,5%, tá? Nada que argumente uma venda ou uma compra também, né? É um sinal muito fraco. Apesar do pivô de alta de ontem, a média móvel no diário não estava virada para cima, o que nós temos é no semanal um cenário de retorno à média, tá? Petrobras. Petrobras começa a desenhar um cenário de triângulo, tá? Olha só. Fundos mais altos, topos mais baixos, todas as médias caindo. Então, o ponto que nós temos que ficar de olho é, um queimando que vem é fechar abaixo dessa linha de referência. Se isso acontecer semana que vem, começa a ganhar musculatura o cenário de retomada da tendência baixista atual no ativo. Legal? Muito bem. Então, basicamente é isso. Esses foram os principais destaques. Véspera de carnaval, não esperávamos mesmo um movimento mais importante. A gente pode partir aí para a resposta de perguntas. Eu começo respondendo aqui a questão do Fernando, pediu uma avaliação de Marco Polo. Marco Polo no diário, papel que chegou a estar subindo 3% no dia, ok? Devolveu boa parte do movimento e fechou negativa, tá? Depois de 4 dias de alta. Isso valeria uma venda? Olha, apesar de estar esticado da média, não está fora da banda. Então, isso dificulta operações de venda. Até porque a gente coloca o gráfico semanal, papel tem tudo aí para voltar para a faixa dos 2,50. Vamos ver se, de fato, isso acontece. Bom. Próxima solicitação, eu vou responder agora a colocação do nosso amigo... Deixa eu achar o nome dele aqui. Nosso amigo... Cadê você? Deixa eu achar aqui. Aqui. O Munir, ele pediu pelo YouTube, né? A avaliação aí mais detalhada de BRML 3, né? A gente tinha posição, qual foi a conduta. Então, a BRML, nós tínhamos montado uma operação aqui no dia 29. Ela atingiu a realização parcial logo em seguida, né? Aqui, ontem, para ser mais exato. E agora, o que a gente faz? Quando a gente realiza a parcial, a gente coloca o stop no ponto de entrada e vai conduzindo isso a cada nova mínima. Então, atualmente, o stop está exatamente na mínima de hoje. É um papel aí que não gera mais risco, óbvio, desde que o mercado não abra num gap bizarro de queda, né? Nesse mesmo sentido, a gente tem a Resid. A gente já pode atualizar o stop para a mínima de hoje. Esse é um papel que temos posição desde o dia 20, tá? Com lucro de 90% a mercado. Tridaço, né? Melhor trade da história, eu acho. E no stop, né? Se for no stop, a operação seria fechada com 65% de ganho. Vamos ver como é que ela, de fato, encerra. O post trader, algo nesse sentido, pediu aí uma avaliação de Petro 4, né? Ele colocou uma análise ali que ele espera a Petro para perto de R$ 3,00 e questionou se isso faria sentido. Olha, a gente pode colocar um gráfico mensal aqui da Petrobras, gráfico bem longo, tá? E a gente pode traçar a retração de fibro de todo esse movimento aqui. Veja que no mês passado, a Petro perdeu a retração de 50%, né? A Petro 4 perdeu aqui a retração de 50% dessa perna que foi de 94% até 2008. Agora, veja. Quando o mercado perde uma retração, tende a ir até a próxima. A próxima retração estaria lá em 3,30. Então, é uma coisa absurda esperar a Petro em 3? Não, nem um pouco. Então, agora é como se aproveitar disso. Então, é buscar sinais grafistas que apontam nessa direção. Se esse triângulo aqui estiver correto e o mercado perder a linha de referência para baixo, a gente pode estudar uma venda. Então, faz sentido a tua análise, sim. Lembrando, pessoal que acompanha pelo YouTube, é só enviar as questões ali que eu leio e respondo ao vivo. O Júnior pede uma avaliação de CROT para o gráfico diário e semanal, fechando a semana com sinal comprador, confirmando o fundo em ambos os prazos. Então, CROT 3, de fato, marcou fundo ainda na semana passada, né? O fundo foi marcado aqui, quando a gente teve máximas e mínimas maiores. O ponto positivo foi que ela se livrou da média móvel de 21 no gráfico diário. Então, agora não há mais obstáculo, né? Olhando aqui para o lado esquerdo, a gente vê que a resistência é mesmo lá entre 10,60 e 10,90. Semanal, mais limpo ainda. Fica essa possibilidade. Esse aqui é o gráfico de longo prazo da CROT. Olha aí. Vou traçar uma LTB aqui. A gente vai ter que ajustar essa LTB. Então, tem LTB logo acima aqui, como obstáculo no gráfico semanal. No semanal, sim. Foi marcado o fundo essa semana. Vamos colocar a mesma LTB, só que no IFR. Olha só que interessante. Aqui no IFR, a gente já teve, não só o rompimento da LTB, mas o teste da mesma LTB como suporte. Então, esse aqui é o famoso Advanced Breakup, que é o IFR denunciando o rompimento da LTB dos preços. que isso deve acontecer em breve. Então, no semanal houve entrada na superação da máxima da semana passada. E no diário, entrada aconteceu aqui. Então, já foi. E naquele momento, não era uma situação tão tranquila para operar. Bom, o Mario questionou sobre a Rumo 3. A Rumo 3, um dos destaques do dia, fez um pivôzinho de alta no gráfico diário contra a média nova de 21. e isso invalidou uma operação a favor ou alinhada com o nosso modelo. Eu até coloquei que a Rumo era um dos destaques para a semana. Para a semana não, para o mês. Coloquei isso no visão. Cadê a Rumo 3 aqui? Rumo aqui. Olha aí. Rumo 3, sobrevendida. Olha lá o momento que eu fiz, o papel estava superando a máxima da semana passada. Para ser mais exato entre 1,90. Está 2,30 agora. Então é um papel que tem bastante espaço para retornar a média no semanal. Tem um ponto de entrada hoje? Tem. Quem é mais agressivo dá para fazer a entrada sim. Stop abaixo aqui nos 1,75. Pega esse valor, coloca para cima como objetivo. Ou fecha o computador, não olha mais esse gráfico e deixa um alvo lá na faixa de 5, 6 reais. Vai que ela vai até lá e cumpre a simetria. Então, está aí. Só um momento. Alguém que não se identificou pediu a avaliação de Goal, o Gerdal Metalúrgica. No gráfico diário, vários e vários dias de alta já. Olha aí. O papel que resolveu marcar um fundo aí. É importante. No gráfico semanal, vai trabalhando, vai montando um retorno à média. Encontrou a primeira média como obstáculo aqui no semanal, que é a média móvel de 9 períodos. Se conseguir se livrar dela na semana que vem, abre espaço para a busca da média móvel de 21. Tem divergência de alta no EFR? Tem. Tem divergência de alta no EFR. Olha aí. Fundos mais altos do preço, mais baixo no indicador. Então, é um papel que tem tudo realmente para marcar um fundo ou, no mínimo, algum tipo de retorno à média nesse prazo maior. No diário, eu não vejo entrada, apesar de ela estar livre até a resistência que fica aqui na faixa dos... 1,75. Que é para onde a simetria está chamando ela. Muito bem. Marcelo Lira coloca, Vlad, estamos chegando próximo a um ponto de decisão no dólar, tanto aqui quanto lá fora, bem como no índice. Perceba que após o carnaval teremos surpresa no curto prazo. Dólar para cima e bolsa para baixo. O que você acha? Eu até acredito que a gente pode acordar de resseca de carnaval, na quarta-feira. No índice do Intraday aqui há um cenário por Hélio, né? Que jogaria o mercado lá para os 39,830. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Acho que faz sentido esse movimento. E o dólar? O gráfico de 60 minutos está mais claro aqui. A gente teve 1, 2, 3, 4, 5, movimentos para baixo. Então, agora seria esperado uma correção em 3 tempos para cima. E aqui o alvo sendo o topo da onda 4. O topo da onda 4 fica lá em 4,025. Então, quem sabe esse movimento aqui de correção para a próxima semana. Creio que seja possível sim. Tá? Embora para um prazo maior eu sigo o baixista para o dólar. Embora a minha avaliação ainda não está confirmada. Ela é confirmada com o dólar fechando abaixo aqui dos 3.700 pontos. Se isso acontecer nós temos um grande pivôzão no semanal. A LTA nos preços é rompida e aquele Advanced Breakdown finalmente confirmado. O Ricardo disse que está vendido em Braskem para a recompra em 21,50 mas está tomando calor. O Braskem acionou um ombro e cabeça a ombro algumas semanas atrás. Eu não sei qual foi o ponto que você vendeu Ricardo mas se você vendeu aqui no rompimento do ombro e cabeça a ombro foi uma venda correta. Ou se vendeu aqui quando o mercado consolidou também confirmou o rompimento do ombro e cabeça a ombro também foi válido. O ponto chave aqui é o seguinte já passou quanto tempo do teu trade? A gente costuma utilizar 10 dias de janela de aceitação de um trade. Duas condutas ou você conduz por uma janela de tempo ou se eleva pela média móvel de 9. Veja que a média móvel de 9 está solicitando que você traga o stop para cima da máxima de ontem porque ela virou para cima ontem. Então são estratégias válidas e corretas. É incorreto você deixar o stop no ponto original e o alvo lá em 21,50? Não, nem um pouco. Por quê? Porque não existe correto ou incorreto no mercado o que importa é você ter uma estratégia seguir ela senão você vai operar dinheiro e operar dinheiro significa operar emoção e operar a emoção significa ser levado pelos seus instintos e ser levado pelos seus instintos na maior parte das vezes faz a gente tomar decisões desinteligentes. Kiko solicita a avaliação de Ecor com esse fechamento vai deixando o candle de correção para os próximos pregões Ecor não é um candle tão forte não Kiko não é um candle tão forte para esperar uma correção até porque os preços não estão distantes da média olha aí uma distância tão importante o papel tem processo de mudança de tendência no gráfico diário é o que eu vejo no gráfico semanal houve a marcação de fundo tem espaço para corrigir até a média móvel de 9 se ultrapassar a média móvel de 9 vai até a média móvel de 21 eu particularmente acredito na continuidade desse processo corretivo de prazo maior o Gustavo disse que Avon pediu uma avaliação de MRV bom MRV está testando uma zona de resistência importante chata que é essa faixa que vai dos 9 até até quanto até 9,60 para ser mais exato vai até 9,85 então vai ser bem abrangente entre 9 e 10 reais olha aí acima disso deixa eu tirar esses estudos aqui para não ficar tão bagunçado acima disso a próxima resistência em 11 então parece que ela tem ciclos de 1 e 1 real 9,10,11 quer ver que a próxima resistência é 12 é 12,80 então fica difícil comprar rompimentos que não tem tanto espaço para o papel fluir se eu trabalhar um rompimento aqui no gráfico de 60 minutos da vida eu tenho que estar bem atento tem que deixar um alvo mais curto dependendo onde o mercado romper já começa a ficar desinteressante esse rompimento então pode ser bem sincero se eu tivesse posição em MRV eu conduziria para uma média móvel de 9 mais longa no gráfico semanal da vida tentar buscar as viradas aqui quando eu tenho todas essas barreiras em cima do diário fica bem ruim bem difícil operar assim vamos lá mais questões já respondeu uma crote do Didio Fabrício também tinha pedido já respondemos valeu Márcio mandou uma mensagem legal aqui bom feriado para ti também BBDC3 o tirolês dando venda pelo setup de retorno à média candle de reversão fora das bandas LCI acima de 30 vamos ver BBDC3 LSVI acima de 30 é isso mesmo é estava acima de 30 voltou hoje candle fora da banda o ponto chave tirolês é o seguinte acredito que no momento que você olhou o mercado não tinha fechado na mínima porque agora LSVI já voltou para 30 vamos interpretar que estava nesse sentido o que é esperado esperado sim que o mercado volte para a média pela média maior de 9 então daria para interpretar uma venda daria só que tem que estar bem atento esse tipo de trade quando fica em cima do laço se o trade vai dar ou não tem que estar colado no papel para não perder aluguel ah está aí não tem tanto aluguel até tem aluguel mas são ofertas pequenas isso dificulta por exemplo oficialize uma entrada não adianta o papel gerar venda como o caso da fibra que gerou uma venda maravilhosa estou até agora chorando por causa dessa venda que foi aqui nesse dia aqui olha o comentário de fechamento do dia 7 de janeiro eu esperava que esse papel viesse para cá estava com a simetria limpa olha que papel bateu essa semana Jesus Christ que queda bonita 20% de queda e eu aqui sabendo crente de que ela faria esse movimento tive que ficar olhando porque não tinha aluguel isso é um saco mandrake pediu se eu já comprei a máscara do japonês para o carnaval não isso não é comigo mandrake não é comigo essas coisas legal então consegui responder uma par das perguntas está agendado o comentário do chat position quem está acompanhando pelo youtube pode procurar aqui no nosso canal o link eu me despeço desejo um bom final de semana um bom feriado se for dirigir como é que é se for dirigir não beba se for beber não dirija isso é clichê não precisa desse tipo de mensagem apenas aproveito o carnaval até quarta-feira às 13 horas o mercado só retoma a vida normal às 13 horas um abraço